As nossas bandidas seguram a solas no valor E aí bandida! Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar É saudade de você, amor Abacate dançarino É saudade de você Vem abacate e as morenas dos nonos É saudade de você, amor É saudade de você A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você, amor É saudade de você, amor É saudade de você, amor É saudade de você Tentei te encontrar, mas não sei Onde você está eu chorei Por você estou chorando É saudade de você, amor 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 Vai pra cima, Maxê! É saudade de você, amor Olhando em seus olhos Olha só, galera, lá do Bené, olha Lá do Bené Que o nosso amor, que foi lindo Tão pouco durou Supremo Enquanto andavas com outros Sonhava em te ter Pois mesmo sendo enganado Eu confiava em você É sineral Ai, amor Tenho te amado tanto Ai, amor Tu tombaste de mim Neguinho a Roma Ei, gostos E seu pranto Ai, amor Tudo acabou pra mim Supremo 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 Que leves contigo A minha lembrança Talga só dançando já Tenha certeza Que a sua também Levarei Supremo Se um dia é saudade Bater em seu coração Eu quero que lembres, querida O quanto te amei E aí, meu amor Ai, amor Tenho te amado tanto Ai, amor Tu tombaste de mim Em seu rosto Em seu rosto Enxugue seu pranto E aí, pressão Amor, tudo acabou pra mim É saudade É saudade Vai Quando vejo o sol Quando vejo o sol brilhar Não vejo o sol brilhar A vida passa A vida passa e a gente não Vou pegar o sol brilhar Vou pegar meu violão E sair pelo mundo a cantar As coisas do meu coração As coisas do meu coração As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar Dizem pra você Dizem pra você que é meu irmão Que o mundo precisa da nossa união Da minha mão Da minha mão, da tua mão De uma saudade Saqueado Saqueado, vai Meu amor E sair pelo mundo a cantar E sair pelo mundo a cantar As coisas do meu coração As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar Tchau, lá, lá É como um raio de luz Ai amor Doces palavras Quando estou Acariciando É um patrão netão Lá no depósito do Tiago com a gente Aqui da terra firme, irmão Tens o sabor Olha aqui, perdeu a chave de uma moto Honda Mas tem o sabor Acharam aqui, né Se não está Quando teve teus braços Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Que amor Boa Ninguém pode alcançar Oi Ai amor Ai amor Ei Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra E aí, cabeçom de barcareira Quando falo de ti Que me destes o teu amor Amigo Jego Diego A gente Alô, Ayrson Bora, Patrícia Ai amor Ai amor É como areia do mar Ai amor Dia claro Sombra e sol Da minha vida Ai amor Frágil como um cristal Atenção, Mamute Show Forte como um trofão Espere como um punhal Se não está E aí, Mamute Quando teve teus braços Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti O homem do caixão com a gente Chega Roche Chega Roche Quando você quiser voltar Ei Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Wallace Foi você Quem me deixou Ele e nosso amigo Carol Encontrar Um amor Maior Que o meu Quando você Foi embora Os dias Pra mim Foram tristes Demais Nunca pensei Que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor For sincero Meu bem Obrigado Não me interessa Mas o Bandida Sem coração A Márcia Mércia Sempre aqui com a gente Dando apoio Espero que você decida E que volte Só faltou o borrachê Pra mim Ha 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 Hey Bastardio Pixi Quando você foi embora Loro da vinte e quatro Foram tristes Considerados Nunca pensei Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Loro da vinte e quatro Vou sincero, meu bem E as morenas do Joronas com a gente Amiga França, a Ruane Alô Gisele Elas são do amor Espero que você decida E que volte logo Pra mim Vai agora, segura Todas as coisas que eu faço Me lembram você Se vou numa festa Se vou no cinema Você me acompanha no meu Pensamento E até no futebol Se é meu time que ganha Em vez de alegria A tristeza é tamanha A saudade sufoca E eu não aguento Como é que é? A noite e o silêncio Do quarto Quase Quase me mata De rocha Eu deito na cama Começo a pensar O Max Media Mandou um abraço pra você, viu? Abraço o meu travesseiro Procuro em vão O teu cheiro Já faz tanto tempo E eu não Te esquecer E aí? A noite e o silêncio Do quarto Carlão de Belém Se me mata São tantas lembranças felizes Jogadas na cama Dançarina Isabel Abraço teu velho retrato Bora, Isabel Procuro você E não acho Amor eu não vou conseguir Me esquecer de você E até no futebol Se é meu time que ganha Em vez de alegria A tristeza é tamanha A saudade sufoca Vai, pressão, vai Não aguento Moleque doido A noite o silêncio Do quarto Quase me mata Eu deito na cama E começo a pensar Em você Abraço o meu travesseiro Procuro em vão O teu cheiro Já faz tanto tempo E eu não consegui Te esquecer Canta pra ela, vai Se você Ou pra ele Novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo agora Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Tá aqui com a gente Lá de Barcaré Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Amigo Amigo Michel No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vem unida Uma rocha com a gente A Tânia Tânia Rezende Eles são seguidores Do Michel Mas eu te amo Tamo junto Eu não presto Mas eu te amo Viu Viu Vai casar Vai casar Todos dizem Meu bem Que eu tenho Uma vida agitada Eu sou playboy Não valho nada Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Amiga Sabrina Márcia de Barcaré Chega mais uma aí E aí Márcia Lopes Que é que eu devo fazer Com o que sobrou Da minha vida Que é que eu devo fazer Com os cargos Do meu coração Pois você o pegou Curtiu, zumbou Depois quebrou E ainda espalhou Os pedaços no chão Que é que eu devo fazer Com o que sobrou Da minha vida Que é que eu devo fazer Com os cargos Do meu coração DJ né Tira o sample E o DJ moleque doido Com a gente Obrigado Um abraço Do Michel aí Vou dar um tempo Esperar Pra volar Pra curar Esse meu coração Em matéria Em matéria de amor Eu sou sempre o perdedor Eu sou sempre o perdedor Já não tenho Já não tenho Los cargos Os cargos do meu coração Do meu coração Devo amar outra vez Vou dar um tempo E esperar Pega a gente, o Bill da Nike Ele falou que vai casar Meu coração O Supremo Som do Amor Em matéria de amor Eu sou sempre o perdedor Já não tenho ilusão O Supremo Me ajudem, por favor A catar, juntar, colar Os cacos do meu coração Vento que passa, se passa Uma tempestade Viva depressa Levar meu recado pra ela Diga que em mim já não cabe Tanta saudade Que estou sozinho Sofrendo E é por causa dela Ela partiu me dizendo Que logo voltar Eu não entendo Por que demora tanto Não quero acreditar Que encontrou outro alguém Estou aqui E vou continuar Lhe esperando DJ Lucas Expressão Amigo, vem Passa um redemoinho E leve um recado Cheio de carinho Falando do amor E da minha paixão Eu não posso mais viver Sem esse amor Faça ela voltar Pro meu coração Mesmo antes de nascer A gente já se amava E aí, bananina Sagrado Cantino Dá saudade aqui no Terrafim O destino escreveu Não é coisa Vovusca Só simplesmente um carro Existe amor verdadeiro Alexei, vai Sei eu Acho que tu sabe agora Uma troca de olhar E tudo aconteceu Mesmo antes de nascer A gente já se amava Nossa história de amor O destino escreveu Não é coisa do acaso Ou simplesmente um caso Existe amor verdadeiro Existe amor verdadeiro Entre você e eu Uma troca de olhar E tudo aconteceu Nosso amor é diferente WK da cremação Nos amamos pra valer E aí, WK? Quem escreveu nossa história Para, bigode Já sabia o que ia acontecer Não seria assim Ei Você nascer pra mim Eu pra você Mesmo antes de nascer A gente já se amava Nossa história de amor O destino escreveu Não é coisa do acaso Ou simplesmente um caso Existe amor verdadeiro Entre você e eu E aí, WK? Uma troca de olhar Oi E tudo aconteceu Ei Ei Nosso amor é diferente Nos amamos pra valer Quem escreveu nossa história Já sabia o que ia acontecer Seria assim Você nascer pra mim Eu pra você Você nascer pra mim Eu pra você Eu sou uma joia rara Sou peça muito caro Aí, banana Meu peso vale ouro Olha a joia rara aí Segura Se Você quer me ganhar Por mim tem que lutar Conquiste seu tesouro Sou um bicho em extinção Não vai ser fácil Não vai ser fácil não Não vai ser fácil não Me fazer cair no seu mel Mas Você pode tentar Se acaso me ganhar Ganhou seu maior proféu Você me quer Então me conquiste Eu não sou fácil Mas quem quer não desiste Você me quer Então me conquiste Eu não sou fácil Mas quem quer não desiste Eu Sou uma joia rara Obrigado meu parceiro Eres Os seguidores do amor Sou peça Ele e sua esposa Patrícia Sempre que não pode estar com a gente Obrigado casal E eu Vamos na paz Valeu Se Você quer me ganhar Por mim tem que lutar Conquiste seu tesouro Sou um bicho em extinção Não vai ser fácil não Me fazer cair no seu mel Mas Você pode tentar Se acaso me ganhar Ganhou seu maior proféu Eu só Choro Sem você Bora relembrar esse tempo Bora O quarto é Amigo cabeção sagaz com a gente Bola poruca Lá de um barcarê A flor Do jardim Já no churro Já não sente amor Obrigado meu parceiro Márcio Lopes Abraço Márcio Lopes Vou sofrer sozinha Vou chorar Nada que por um tempo Vai apagar Pede Peço perdão A noite escura não vai embora Que eu não sei viver Ai eu não sei amar Que você me fez Não foi me acostumada em nós assim Por isso volta Você leva na mala Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão E o amor O nosso amor Eu sei Não vai acabar assim Só como um rio Que sempre desava No meu mar Só como um rio Que sempre desava No meu mar A flor Do jardim Já no churro Já não sente amor É o fim Como é que é? Vou sofrer sozinha Vou chorar Nada que por um tempo Vai apagar Pede Peço perdão A noite escura não vai embora Que eu não sei viver Ai eu não sei amar Que você me fez Foi me acostumada em nós assim Por isso volta Você leva na mala Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão E aí meu amor Nosso amor Nosso amor Eu sei Não vai acabar Assim Só como um rio Que sempre desava No teu mar Foi Deus que escreveu No livro do amor Na história tão linda Na história de amor Vou esperar Por ti Voltar Você leva na mala Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sei Não vai acabar Assim Sou como um rio Que sempre desava No teu mar Você leva na mala Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sei Não vai acabar Assim Sou como um rio Que sempre desava No teu mar Eu quero ser pra você A alegria de machucar Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada E aí? Eu quero ser pra você A confiança A confiança O que te faz Te faz sonhar Te faz sonhar todo dia Esse pap show na época E mais E aí? E aí? Como é que é? Eu quero ser o teu lado Encontro o inesperado Arrepio De um beijo De um tom Eu quero ser tua paz Melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua e o lua e o lua e o lua e o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Mais uns abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Você é meu sol Você me seduz Você me aquece de baixo Do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece Você é parceiro japonês do amor Cara considerado aqui do Michel Alô japonês O cara que chega e derrama Baldes e balde Ele e o Bill da Nike aí, olha Vamos lá Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Japonês do amor Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um sol Em um só coração Tudo aconteceu Mas só um sonho acordei Hoje sou um sol Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho Me dei de sonho com você Me dei de sonho com você Eu puder se achar Aí fofusca, você relembra, né? Mas eu não posso Te dou Aquele tempo Meu coração Volte Teu anjo lindo Te dou Meu coração Que bate por você Amor 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 Enlouquecidamente Despenha do céu Despenha do céu Despenha do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor Por favor Não vá Não vou te amar É muito lindo Pega Márcio Lopes Té doido Volte Liga E perdoa de mim Eu me lembro Eu me lembro muito bem A gente era feliz Mas de todo aquele amor Só resta cicatriz Não consigo entender Por que findou assim Eu era pra você Você era pra mim A saudade bate fé O homem do caixão Não é fácil acreditar Que tudo O homem que tá com o dinheiro Na pandemia E se eu fosse você Eu voltava pra mim Mudava o rumo Dessa história Pra um final feliz Todo lugar que eu vou Perguntam por você Indagam se a gente acabou Digo tem nada a ver A gente só tá dando um tempo Pra poder voltar Pois até mesmo Quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo Ser como era antes Pensar que não vale a pena Ficar tão distante Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Quase pra virar um frango assado Quem ama respeita Quem ama não mente Quem ama não fere Pois quem ama sente O amor de verdade Não é passageiro É pra eternidade É pro tempo inteiro Quem ama não deixa O outro sozinho Abacate Nunca ofende Sempre Para Isabel Quem ama apoia Divide e ajuda Quem ama de verdade Por seu amor Sabe o casal do Supremo E vai 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 Só do tempo E vai Só do tempo Depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher E nada é tão difícil, e nada é tão ruim Você é a minha vida, ele é meu mundo Você é o que eu preciso, e ele é meu tudo Ser feliz desse jeito não é só com um Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar, porque eu me acostumei Casada com ele, namorando com você Eu amo ele e você Depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher E nada é tão difícil, e nada é tão ruim Você é a minha vida, ele é meu mundo Você é o que eu preciso, e ele é meu tudo Ser feliz desse jeito não é só com um Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem Ficou uma marquinha, uma marquinha aqui É sucesso nos bailes É sucesso sem parar Olha aí, ó O amor e o esquecimento São dois passares noturnos Navegados pelo tempo Muito além de um grande muro Onde renato no mundo Sai com a gente, o Baralelo Das cinzas da sala Agora, Barão E aí? Quem queima a casa toda Rapidamente essa serpente é uma mulher Eu silencio é um mundo Mas grita no meu Só barragão da matina se eu sei conhecer Mas parar o tempo na parede Sai da roupa, vira gente e não me vê Se esquece o chocolate E volta na TV Me esquece o chocolate E volta na TV O amor e o esquecimento São dois passares noturnos Navegados pelo tempo Muito além de um grande muro Onde renasce o fogo Vai ser luz das saudades Fala, bandolina! Essa noite mira com a gente Já cansou, mira, já foi? Já deu? Já ganhou a diária de hoje? Que queima a casa toda Rapidamente essa serpente é uma mulher E as morena do juruna Mas grita no meu quarto Faz parar o tempo na parede O japonês de doidão A gente não me vê Se esquece o chocolate E volta na TV Me esquece o chocolate E volta na TV E esquece o chocolate Faúdo dos teclados Mais uma Mais uma Não vai chorar E agora? Sei que o nosso lance acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Acho que ele pode parar Um monte de perguntas Se o Maradona Procurei Tem o WhatsApp Ele quer ceder Você diz que não Mas sei que quer Recomeçar Em toda a nossa história Eu me entreguei Te dei a chave do meu coração E dia por dia eu te amei Te amo Te chamo Fala que sei Você é dançarina Carol Te quero Muita onda Eu espero Você voltar pra mim Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Faltinho Os teclados Desde o princípio Quando com você sonhei Desde o momento Em que os meus olhos Toma Levantei Desde decidi Amiga Marcia, Tayana Amiga Sabrina, Vivian As mulheres aí Quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Por muito tempo Me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi E já não podia Resistir E com um beijo E com amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei Manda M-triu Manda M-triu Manda M-triu Em minha roupa Ainda sinto O perfume Que você deixou Naquela noite de amor Lembranças foi o que restou O tempo passa Eu não consigo Encontrar uma explicação Que acalme E acalme o meu coração Olha a gente Faltando dez Para as três A gente chegando Na nossa reta final Você não pode se apegar A uma mulher Independente Decidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Você não pode se apegar A uma mulher Independente Decidida Obrigado Betinho Bob, você Larissa Valeu de coração Só um caso Uma noite Reta final Sem compromisso Não sou sua mulher Te faço refém Eu te prendo No meu coração Eu vejo a mente Aquece A nossa paixão Você é a estrela Que brilha Numa noite Obrigado japonês do amor Viva o medo Viva o medo Viva o medo Se amar é viver Vivo porque amo você Vendo que sopra o amor Traz teu cheiro Te amo Jamais Em um momento Por te esquecer Sintilante Viva o medo Viva o medo Viva o medo DJ Eita musica Eita musicão Viva o medo Eu sempre Nem Nem que o medo Nem que o medo Tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo Tenha que falar Mas vou te encontrar Porque sem avisar sumiu de mim Me deixando tão sofrido Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer pra ter você Eu sempre acreditei nesta paixão Não quero nem pensar em ilusão Eu acredito muito Eu acredito muito É no meu coração É no meu coração E o que? Nem que o mundo Tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo Tenha que falar Acho uma arena do Juru Se encontrar Nem que o mundo Tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo Tenha que falar Mas vou te encontrar Dizem que a tristeza Não tem fim E a felicidade Felicidade sim Você foi o sol No meu amanhecer Mas deixou O nosso amor morrer Lembranças desse amor Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou E por uma razão A minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Mas penso em você Mas penso em você E preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor E a nossa penúltima Amor não dá Amor não dá pra viver assim E me ame E me ame meu amor 3, 2, 1 Tenho um coração O tempo todo Pensando em ti Só pensando em ti Só pensando em ti Eu amo eu Tenho um coração Tenho um coração Bate forte Para uma paixão Bate forte Por alguém Hoje sem retorno Viu? Ficou lindo Amor não dá pra viver assim Só você Só você me faz feliz Vivo louco por você Manda esse amor Eu sozinho assim Segura! Pra onde você for Me leve com você E me ame meu amor 3, 2, 1 Tenho um coração O tempo todo Pensando em ti Só pensando em ti Só pensando em ti I love you Tenho um coração Bate forte Por uma paixão Bate forte Por alguém Que eu amo Só você me faz feliz Vivo louco por você Vivo louco por você Louco por você Louco por você Pra onde você for Me leve com você Com você Eu te amo 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, Badudino Tchau, tchau Amor Eu vou embora Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chore se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu que já não vi mais sem ter você E amanhã, antes, o que é que vou fazer Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor não vá outro entregar Por favor não chore se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu que já não vivo mais sem ter você E amanhã, o que é que vou fazer Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor não vá outro entregar Tchau amor, o meu amor não vá